Uma partidinha aqui entre Antônio e Matheus, Matheus e Antônio direto do Bar do Pé de Manga É o Bar do Pé de Manga, gravando Isso é jeito, não é força? Mas é pra buscar lá, Matheus É pra buscar o 10 lá, se tivesse com os pit na misé Não deu, e agora? Ainda bem que jogou bem, deu certo É o canal Cê não tem do recanto, falando de onde do Bar do Pé de Manga É o Pé de Manga Uma presença do Carlão Antônio e Matheus E o Carlos Augusto, né? Eu já morri, não morreu e deixou O canal Cê não quer do recanto Divulgando as páras E o recanto E o recanto Sempre dá jogo É pra ir, né? É pra ir, né? É pra ir Se não quer do recanto, falando Bado pé de manga Olha o Matheus, tá perigoso, seu Antônio Mas o seu Antônio é perigoso O jogo devia estar fechado, mas tem uma bola ruim Só tem uma bola ruim, né? Esse é o Rústio Vai dar uma segunda Nem deu Não deu certo dessa vez, seu Antônio Você entendeu? Tem uma entrega física muito grande E o de lá A bola ruim, a bolinha Apresenta outro gol na noite Vitor, pode vir Se eu cego e meia Eu já estou separado aqui Caiu a sacojeira aí Caiu a sacojeira que esse homem fez Não sei, não vi, não olhei Aí na cuesta, drivlando Os zagueiros viram atacantes Aí na cuesta, virou a ponta esquerda Pisa na ponte, escorrega no momento do cruzamento Nossa, ainda não mexe mais, não Esse é o Angle, né Pegando pra ele mesmo ou pra você também?